Quando você roubar o brilho do sol E guardar dentro do olhar Ah, esse cabelo em forma de caracol Que eu quero lembrar da sala De hoje em diante seus lados e dela Só eu nem posso beijar O teu corpo é como um pedaço do céu Eu tô pronto pra voar Tô te esperando já faz tempo Tipo assim eu me vim virar Eu já te amava e pensamento Juro não é brincadeira E quando o meu olhar achou o seu Descubri que valeu te esperar E naquele circo Tudo faz sentido Te encontrei até comigo Você sempre não perdi o sentido O teu sorriso quase que acabou comigo Me acertou e cheio esse tampo pido O amor nasceu em mim Antes de hoje em dia eu te escondi Te procuro por ela e me deixei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim Tô te esperando já faz tempo O teu sorriso quase que acabou comigo O teu sorriso quase que acabou comigo Você sempre não perdi o sentido Você sempre não perdi o sentido O amor nasceu em mim E diz hoje em dia eu te escondi Te escondi e me deixei perdido Agora finalmente tudo faz sentido Te encontrei até que enfim 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 Amém